Vamos falar de saúde no nosso Jornal do Piauí para trazer informações a respeito desse período que é o Dezembro Vermelho. Um importante momento para se discutir sobre HIV AIDS, por exemplo. Para falar sobre o assunto, o médico infectologista Nairon Ferreira já está aqui com a gente. Dr. Nairon, seja muito bem-vindo ao Jornal do Piauí e uma ótima tarde. Muito obrigado, muito obrigado pelo convite de participar e esclarecer um pouco mais sobre essa nossa campanha do Dezembro Vermelho. Vamos começar então falando da campanha. Qual é o objetivo da campanha batizada Dezembro Vermelho e ela se estende a todo o país, todo o Brasil está nesse momento debruçado sobre essa discussão? Isso, na verdade, discutir, falar sobre HIV e outras ESTs sempre é muito importante. O mês de dezembro foi escolhido como Dezembro Vermelho para a gente conversar mais a respeito da prevenção e conversar abertamente sobre o próprio HIV, sobre a doença AIDS, sobre o HIV. Diagnóstico, prevenção e tratamento de ESTs e direcionado mais para o HIV. Então, as doenças sexualmente transmissíveis também estão abraçadas nesse Dezembro Vermelho. Não tem como a gente falar sobre a doença sexualmente, infecções sexualmente transmissíveis e englobar somente o HIV e deixar de fora as outras. A gente tem uma atenção maior pelo HIV, pelo índice de incidência no nosso Brasil e pela evolução nos métodos de diagnóstico. Nós temos muito a comemorar, diferente do que as pessoas pensam, nós temos sim muito o que comemorar em relação a diagnóstico, prevenção e tratamento do HIV e de outras ESTs. Qual a diferença entre HIV e AIDS, doutor? Ah, vamos lá, isso é uma dúvida muito comum. A pessoa com diagnóstico de HIV, se ela não tiver nenhuma doença que nós diagnosticamos como doenças definidoras de AIDS, ela é uma portadora assintomática do vírus. A partir do momento em que ela chega para mim positiva de HIV e com alguma doença oportunista, eu posso diagnosticar ela com SIDA ou AIDS. Mas isso não quer dizer que ela não possa voltar a ser portadora assintomática do vírus. E uma informação muito importante, pacientes que são portadores assintomáticos e que tem uma carga viral após o tratamento que a gente diz indetectável, ele passa a ser intransmissível, não transmite mais o vírus. Mas poderia se usar aí, e desculpe a minha falta talvez até de sensibilidade, mas poderia ser usado aí um termo de curado, aquela pessoa que não transmite a doença? Esse termo é adequado quando se fala de HIV? Não, infelizmente não. Ainda não temos a cura para o HIV. Nós evoluímos muito nessa questão de diagnóstico e tratamento, mas a cura ainda não veio. A forma de intransmissível para o HIV é aquela forma onde a gente consegue liberar com segurança o portador assintomático a ter relações sexuais desprotegidas e afirmar com toda certeza que ele não vai mais transmitir o vírus. Isso é muito legal. Agora, quando se fala sobre HIV, AIDS, isso é para a população entender melhor. Uma pessoa pode ter AIDS ou estar com AIDS e SIDA, se recuperar e estar infectada com HIV e levar uma vida sem sintomas, é isso? Plenamente. Ela pode se recuperar desses casos, embora ela eventualmente se manifeste novamente no futuro, mas ela consegue levar uma vida sem maiores dificuldades do ponto de vista dos seus hábitos diários, cotidianos? Com toda certeza e plenamente. Uma vez você é doente de AIDS, você pode se recuperar a depender da sua educação ao tratamento. Eu costumo comparar com o diabético e o hipertenso. A diabetes, se você não toma seu remédio todo dia, se você não faz a sua dieta, a doença vai avançar, vai causar infarto, AVC, insuficiência renal e levar possivelmente ao óbito. Com o HIV é do mesmo jeito, se você toma a medicação, tem aquela educação de tomar a medicação diariamente, no horário correto, você passa de ser doente de AIDS, passa a ser portador assintomático de HIV e é a vida que segue. Para você ter ideia, eu tenho casais sorodiscordantes, o que é sorodiscordante? É onde um tem portador do vírus e o outro não. Que depois de um certo período, indetectamos a carga virial, liberei para procriar e aí, a gravidez. São pais e mães. Pais e mães. E o bebê nasceu sem HIV e super saudável. Isso é o resultado da pesquisa da ciência e, como diz o doutor Dair, da disciplina no tratamento. Isso é muito importante, tá gente? Agora vamos falar de diagnóstico. O diagnóstico é feito de que maneira? Bem, o diagnóstico avançou bastante, os métodos diagnósticos estão, assim, extremamente avançados. Hoje nós temos disponível nos CTAs os testes rápidos, o diagnóstico é feito ali com dois testes rápidos positivos. O que é o CTA? É o Centro de Testagem e Aconselhamento. Centro de Testagem e Aconselhamento, aqui em Teresinha, nós temos ali próxima a Igreja São Benedito, na Rua 24 de Janeiro. Primeiro, é ir ao Centro de Testagem e Aconselhamento. É muito importante que você faça a testagem, pelo menos anualmente, para HIV e outras ESTs. Lá no CTA tem a teste de rápido para HIV, hepatites e sífilis. Todas as pessoas devem... De forma gratuita. E todas... É importante que se faça. Certo. Fora os testes rápidos, nós temos as sorologias, nós chamamos de ELISA, temos os testes de quarta geração e temos o muito importante, que é o Etne Blut, que é um teste muito avançado, que a gente consegue pegar RNA do vírus na corrente sanguínea. Muito bom, gente. Vamos trazer informações agora sobre tratamento. De que maneira ele deve acontecer? O senhor falou sobre disciplina, o senhor falou sobre persistência no tratamento. Como é que funciona hoje? É, na verdade, o tratamento evoluiu muito, já evoluiu bastante. Antigamente, nós até denominávamos de coquetel do HIV. Eram mais de oito medicações. Isso foi anos 90, anos 2000. Anos 90, anos 2000, início de anos 2000. E aí as pessoas muitas vezes desistiam do tratamento pelos efeitos adversos dos medicamentos. Era tanto efeito adverso que a pessoa, não, eu não vou mais tomar, eu não quero mais sentir isso. Hoje em dia, a terapia antirretroviral de alta potência contempla dois medicamentos. Nesses dois medicamentos tem três tipos, três classes diferentes de drogas. Super tolerada, a gente consegue uma barreira genética muito alta. Mesmo para aquele HIV que já tem uma certa resistência, existe uma barreira genética nesse medicamento. O tratamento é de forma gratuita, recebido pelo SUS. A fila de espera hoje para recebimento do medicamento não existe. Antes tinha uma fila de espera, você marcava o dia de receber o seu remédio. Hoje você vai com a receitinha do infectologista lá nas farmácias de distribuição, que é no Lineu Araújo e no Natan Portela, recebe o seu medicamento e fica tudo ok. E ainda tem uma novidade, temos uma novidade. Foi lançado no mercado uma medicação chamada Dovato, que contempla dois tipos de drogas em um comprimido só. Possivelmente agora, ainda esse ano, chegue aqui no Piauí essa nova medicação. As pessoas que têm direito a receber, recebem isso de forma gratuita? De forma gratuita, de forma gratuita e sem nenhuma burocracia. Olha, isso é muito importante, gente, porque não é fácil a vida e o estigma que essas pessoas enfrentam ainda. Mas já enfrentaram anos 90, anos 2000, era um negócio absolutamente fora do normal. Mas com a ciência, com a pesquisa, com a informação, graças a Deus, hoje o cenário é completamente diferente. Agora, é importante, mesmo com todo esse avanço, que a gente fale sobre prevenção, né, doutor? É, prevenção é muito importante. Na verdade, existiam, a única forma de prevenção, na verdade, que existia, era o uso do preservativo, era a relação sexual com o uso preservativo. Hoje, nós temos métodos farmacológicos de prevenção ao HIV, que é a PREP, a pré-exposição, que é onde você toma um comprimido diariamente e você tem uma cobertura de proteção contra o HIV. Nós temos a PREP, que é a pós-exposição, pessoas violentadas, profissionais do SEPs, que tiveram a lei em relação ocasional e de forma desprotegida, podem procurar o serviço de saúde especializado, o Nathan Portela, em até 72 horas após a relação desprotegida, e vai tomar durante 28 dias só a medicação e tem uma proteção muito alta. Agora, nada anula e nada substitui o uso do preservativo. É a forma mais segura. Muito bem, então fica essa dica para você, essa informação. Nada substitui o uso do preservativo. Toda a ciência e a pesquisa ajudam no combate, mas é o preservativo quem dá maior segurança para você que tem o receio, ou que se expõe, ou que tem o receio de se expor ao HIV. Doutor, quero agradecer. Muito obrigado pela participação, doutor Nairo, que o trabalho de vocês seja frutífero, que o Dezembro Vermelho seja apenas um período de reflexão sobre esse assunto. Muito obrigado, agradeço a oportunidade de estar aqui esclarecendo um pouco mais sobre o assunto. Muito obrigado, doutor Nairo, obrigado pela participação com a gente aqui no Jornal do Piauí, trazendo dicas e informações sobre HIV AIDS. Lembrando que essa entrevista completa estará no CV Play, o aplicativo da Cidade Verde, que você baixa de graça no seu telefone celular. E, por último, antes da Cidade Verde, se inscreva no seu celular.